Música Convido o vereador sargento Azevedo para fazer a leitura do trecho bíblico Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos Bem-aventurado homem a quem o senhor não imputou o pecado e cujo espírito é isento de dolo Palavras do senhor Graças a Deus Leitura da ata Ata número 24, 55 de 2017, sessão ordinária da Câmara Municipal de Tumbiara, Estado de Goiás Aos 14 dias do mês de setembro de 2017, às 19h no local regimental Reuniu-se a Câmara Municipal sobre a presidência do vereador Marcelo Gomes da Silva Secretariado pelo Edil Amaury Chá de Oliveira Compareceram ainda os vereadores Flauzinho Domingos da Silva Neto, Romildo Raimundo Rodrigues, Ednão Cândido Vieira Alimo Safar Carfaneto, Daniel Jacinto Borges, Gésmar José de Azevedo, José de Oliveira Noêmia Vieira dos Santos e Silviano Rodrigues Campos Foi o esticado junto da presidência da casa ausência do vereador Rogério Rezende Silva Havendo um nome legal, o senhor presidente declarou aberta a presente sessão Convidando o vereador Neto Carfan para proceder à leitura de um trecho bíblico Posteriormente determinou o senhor secretário que efetuasse a leitura da ata Da sessão ordinária anterior, que submetido a apreciação do plenário Foi aprovada por unanimidade Ordem do dia Doutoria do Poder Executivo Municipal Foram aprovadas em segunda votação Os seguintes projetos de leis Projeto de lei nº 26 de 2017 Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal E a presidenta Função afirmarem Convém de sessão de servidores e subvenção social Com entidades da outra providência Projeto de lei nº 27 de 2017 Altera o artigo 12 da lei nº 2737 Barra 02 Que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento Servidores públicos municipais E o projeto de lei nº 30 de 2017 Dispõe sobre prorrogação de prazo Para edificação da sede da FAV E da outra providência Finalizando a ordem do dia Doutoria do vereador Daniel Jacinto Borges Foi aprovada em segunda votação O projeto de lei nº 99 de 2017 Dispõe sobre a instituição Da meia entrada em eventos artísticos, cinema Cinematográficos e culturais e esportivos Para doadores de sangue em Tubiara e idosos providências Nada mais havendo ser tratado O senhor presidente declarou encerrada a presente sessão Que de força e lavrada essa área Que depois de lida e aprovada Levará a assinatura dos seus responsáveis Sala de sessões da Câmara Espósito de Tubiara e Estado de Goiás Aos 14 dias do mês de setembro de 2017 Esta ata encontra-se em discussão Esta ata encontra-se em votação Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão Os contrários se manifestem Aprovado Votação de matéria Projeto de lei complementar nº 02 de 2017 Interessado pelo Executivo Altera, acresce e atualiza o dispositivo da lei complementar nº 19 de 20 de dezembro de 2001 Do Código Tributário Municipal Este projeto encontra-se em discussão Este projeto encontra-se em votação Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão Os contrários se manifestem Aprovado em primeira votação Nada mais havendo a ser declarado Declaro encerrada a sessão O Código Tributário Municipal